Galera, seja bem-vindo ao canal Mozuka. Este é o smartphone Samsung A15 5G. Neste vídeo, vou mostrar para vocês como remover uma impressão digital que você adicionou nesse smartphone. Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção segurança e privacidade. Aqui, você seleciona a opção biometria, depois seleciona a opção impressões digitais. Ele vai pedir a senha do seu smartphone, eu vou colocar a senha e aqui você escolhe a impressão digital que você quer remover. Eu vou remover esta impressão digital, você seleciona essa impressão digital e depois seleciona a opção remover. Ele pergunta se você quer remover essa impressão digital, aí você seleciona a opção remover. Tome cuidado para não remover a impressão digital errada e pode ver que agora eu removi essa impressão digital neste modelo. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Veja a playlist deste smartphone com outras dicas aqui em nosso canal. Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e também ative as notificações. Caso você queira comprar este smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo.